Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar pessoal sobre essa notícia que saiu, muito triste, essa grande empresa, tão adorada por muitos brasileiros, mas pela questão dos joguinhos eletrônicos, exatamente, a dona do Playstation, não é mesmo gente? Que pena, vai realmente sair do Brasil aí, e Deus nos livre, mas realmente deve ser a primeira de muitas, pessoal, infelizmente, algo que a gente falou há tanto tempo, já começou a ocorrer. Mas muita calma nessa hora, vamos chegar lá, vejam aí antes de mais nada, essa nossa notícia aí que fez muito sucesso, os 15 principais habilidades que o LinkedIn aponta para estar empregado em 2020, imagine então 2021, dessas 15 às 10 primeiras tem nada mais nada menos que 7 habilidades ligadas ao nosso curso introdutório de análise preditiva e inteligência artificial, pessoal. Não é pouca coisa, é realmente a habilidade do futuro, isso serve não apenas para quem quer adentrar no setor de tecnologia, mas para qualquer um que quer alguma melhoria no seu trabalho, basta pegar ali os dados que já tem em mãos e fazer uma modelagenzinha bem simples na nuvem, então realmente é um mundo novo. Tá certo, pessoal, sempre temos aí um descontinho para quem faz parte da comunidade, então o e-mail está na descrição, basta mandar, é uma comunidade interativa no WhatsApp, ou então a nossa comunidade no Telegram, que é apenas de leitura. E não se esqueça também, temos a nossa comunidade no Patreon, com conhecimento financeiro para esse momento tão estranho que estamos passando. Maravilha, pessoal, então vamos lá, né, antes aí de tanta coisa ruim que saiu, vamos ver apenas uma coisa aí, né, para dar uma risada. Google envia presentes para o bebê indonésio chamado Google, olha só, hein, gente, imaginem, colocaram esse nome no bebezinho coitado, e aí, né, os brasileiros, uau, uau, uau já está aí, né, durba bem, Playstation 5. Do jeito que brasileiro, né, é azarado, o cara vai colocar o nome de Playstation, né, no filho, e vai ganhar um Playstation 1. Que no mercado livre está valendo uns 100, 200 reais, né, gente, que coisa, né, brasileiro, não tem jeito mesmo. E aí está, né, pessoal, infelizmente, é verdade, o comunicado, 14 de setembro, Então, Sony Brasil, limitada, sonybrasil.com.br, empresados, informamos que o grupo Sony decidiu fechar sua fábrica em Manaus no final de março de 2021 e interromper em meados de 2021 as vendas de produtos de consumo pela Sony Brasil, tais como TV, áudio, câmeras, considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios. A decisão visa fortalecer a estrutura e sustentabilidade de seus negócios para responder às rápidas mudanças no ambiente externo. Comunicado, então, aí fala, né, que a Sony Brasil continuava mantendo a boa qualidade e tal, tal, tal. Mas que coisa, né, pessoal, isso é algo realmente muito parecido com o que ocorria de novo, né, gente, É triste trazer isso aqui, mas não tem jeito. Nos anos 80, né, gente, nos anos 80, primeiro que as empresas, né, não ficavam pela própria questão aí da instabilidade do país, Mas, meu Deus do céu, gente, quantas vezes não falamos aqui nesse canal. O câmbio não pode ser mexido em um país como o Brasil, gente. O câmbio é a base dos negócios de uma nação, pessoal. Não dá para você fazer negócio dentro de uma nação, dentro de um país emergente, quando o câmbio começa a flutuar. Imaginem lá, né, que a Sony se utiliza, sim, de muitos componentes estrangeiros, gente, não tem como. Mesmo você tendo uma fábrica aqui, você acaba comprando, né, componentes estrangeiros, você não faz tudo dentro da nação. E esses componentes acabam ficando muito caro, né, E aí ou você repassa para o produto e tem, né, um ódio eterno aí da população, ou você fecha, gente, a sua fábrica e vai embora. Agora, vejam ali, né, não é coincidência, nos anos 80, 90, o que a gente tinha aqui no Brasil, né? Todas as empresas de videogame eram de alguma empresa nacional, né, que fabricava. Então, tínhamos aqui a saudosa Tectoy, né, que tinha os produtos da Sega. A Tectoy, se não me engano, até existe ainda, mas com coisas aí, né, bem menores. Tínhamos também, né, a CCS, se não me engano, que trazia produtos da Nintendo. Então, gente, não dá para você construir, né, produtos aí eletrônicos num país como esse, meu Deus do céu, né, e ainda, olhem isso, né, trouxemos aí para nunca esquecer, gente, né, se tem algo que destrói uma nação é quando essa nação não tem memória. E se tem uma coisa que nós temos é memória. Então, olhem lá, Meireles, Henrique Meireles, o grande, gente, quem somos nós aqui no canal, perto de Henrique Meireles, né, foi ministro da Economia, já foi aí, meu Deus do céu, candidato à presidência. Imprimir dinheiro contra a crise, risco nenhum, gente, nenhum de inflação. BBC News, não é só BBC, saiu em todos os jornais. De novo, gente, não confiem em nós, não acreditem em nós, nunca. Digitem aí no Google Henrique Meireles inflação, vejam, vai ter todos os jornais falando isso. 8 de abril, a única coisa que me espantou, hein, gente, 8 de abril, caramba, eu pensei que tinha sido aqui em junho, né, julho. Ele falou isso aí já em abril, hein, meu Deus do céu, como está passando, né. A gente não sai mais de casa, né, tudo proibido, parece que o tempo não passa, meu Deus, né. Mas aí está, gente, como pode, meu Deus, como pode uma coisa desce a mídia inteira, não tem problema, pode imprimir dinheiro, vejam. E olhem o que saiu então, gente, indo aí nessa mesma direção, focos de GPM para 2020 passa de 11,72% para 15,03%. Pessoal, pelo amor de Deus, né, se isso não é inflação, eu vou fechar o meu canal, tá certo, gente, eu vou fechar o meu canal. O que é isso? 15,03%. O IPCA, que é o que a gente usa para valorizar os nossos títulos, as nossas rendas fixas, está em quanto? 5%. A nossa Selic está em 2% e ainda dizem que vão diminuir, gente, de verdade, se diminuir a Selic, né, definitivamente querem destruir o Brasil mesmo, né, a gente já acredita nisso. Mas se fizerem isso de vez, é realmente, né, o golpe de misericórdia. Porque como que você vai ter 15% ao mês, gente, ao ano de GPM, e você vai deixar os seus títulos valorizando 2% ao ano? Os estrangeiros vão sumir do Brasil, nosso câmbio vai estourar mais ainda. E aí, gente? Ao mesmo tempo, olha isso, exportação de arroz bate recorde. De janeiro a agosto de cada ano em mil toneladas, olha só, importações, então, em azul e exportações em laranja, né, então, que coisa, hein, pessoal? De janeiro a agosto, mais de 1 milhão de toneladas foram enviadas para o exterior, maior montante para o período desde 1997. 1997, o primeiro ano com dados disponíveis, ou seja, né, óbvio, o maior da história. Gente, não é pouca coisa, né, 1 milhão de toneladas, caramba, não dá nem para acreditar que a gente consegue produzir tanta coisa, né? E aí, pessoal, o que a gente faz, né? Que coisa. E ao mesmo tempo, vejam só, né, hotéis de Porto Seguro quebrados durante... Problema aí, né, não vou falar esse nome. Imposto pelo ditador petista da Bahia. Agora estão sendo comprados a preço de banana pelos caras daquele grande país asiático, né? Não há negócio mais centável do que esses problemas de saúde que tivemos, o verdadeiro negócio desse país asiático. Ficou parecendo que a gente tá lendo coisa criptografada, né, pessoal? Mas em resumo, né? Veio o problema, todo mundo entrou em crise, e esse grande país, o mesmo país que criou o problema, veio e comprou tudo. Gente, não é à toa, né, não é à toa. Então, essa grande exportação de alimento foi para esse país. Esse país está vindo aqui, está comprando tudo. Gente, é inacreditável, né? Sempre que aparece esse partidinho aí, que é, né, o governador aí da Bahia, sempre que aparece esse nomezinho, gente, que coisa, né? Parece que é exatamente sempre essa coisa. É você acabar com o Brasil para ir, só não pode ir para os Estados Unidos, né? Se faz qualquer coisa de bom para os Estados Unidos, fala que é capacho, que é entreguista, né? Mas esse tipo de coisa não tem o menor problema. Pessoal, realmente, que coisa, que golpe, né, que foi dado no mundo. E, de novo, nenhuma, nenhum órgão de imprensa fala sobre isso, pessoal. Que coisa, que ponto chegamos, né, gente? Que ponto chegamos. Então, é isso daí. E para fechar, pessoal, né, vamos, trouxemos uma questão aí. Sempre trazemos, né, uma obra de arte, mas hoje trouxemos algo, né, completamente diferente, exatamente para alertar todo mundo. Gente, que coisa, vamos boicotar essa questão que simplesmente é algo nefasto. Não tem como ser pior que isso, né, gente? Isso, realmente, de tudo que a gente vê de ruim no mundo de hoje, não tem nada pior que isso. Vejam só. Não vamos nem falar esse nome aí, pelo amor de Deus, dessa série horrorosa. Então, Damares, olhem só, a ministra, né, que é o verdadeiro Satã, pela mídia horrorosa, né, quer tirar do ar o filme dessa porcaria de empresa, que eu não vou nem falar o nome, elogiado pela crítica e acusado de fazer isso, gente. Olhem essa palavra, com as crianças. Ministra pediu, então, que auxiliares estudem medidas judiciais ou administrativas para fazer com que a plataforma exclua o longa. E aí a gente foi ler, gente, né, na matéria, né, o que que é isso? É inacreditável, cara. É uma menina, 11 anos, ela é, né, torturada pela família, que é evangélico, olha só, né, segue esse maldito Jesus Cristo. E aí a forma que ela tem de aliviar essa dor terrível que ela tem, gente, é fazer isso. Pessoal, as pessoas, né, que acompanham o nosso canal nos conhecem, difícil a gente fazer um vídeo, assim, indignado, né, indignado. Mas isso realmente nos deixou indignados. A gente até tirou, vejam que tem uma figura, né, do lado. A gente até tirou umas partes da figura de tão, né, monstruoso que é isso. E, de novo, pessoal, muitos, né, pensadores aí de direita falavam e falam ainda que o próximo passo desse progressismo nojento que temos no mundo é exatamente isso, fazer isso com as nossas crianças. E não demorou, pessoal, né, não demorou. Em pleno 2020, né, daqui a 10 anos, 5 anos, não. Então, está aí. Então, a mesma, né, a mesma empresa aí que lacra com tudo, né, com gênero, com raça, agora tá começando a fazer esse tipo de coisa, gente, né. Então, é unir um mais um, pessoal. Não dá mais pra você ver esse tipo de coisa e relativizar a arte, não sei o quê. Olhem aí, gente, olhem a roupa das meninas. Pelo amor de Deus, gente, não tem coisa mais demoníaca do que isso. Mexer com criança, pessoal, é o fim do mundo, né, é o fim do mundo. Então, gente, vamos ficar de olho, vamos ver aí, né, essas redes lacradoras, se elas vão começar a fazer isso. Vamos protestar, mesmo pra quem não é cristão, né, mesmo pra quem defende o bem. Temos que ficar de olho nisso, gente, temos que brigar contra isso, né. A gente aqui no canal sempre fala que os grandes movimentos são grandes demais pra gente tentar fazer alguma coisa contra, mas isso não dá, né, gente. Isso sim é algo que vale a pena viver, brigar, lutar e Deus que nos livre, né, até passar por coisas piores aí pra evitar o que aconteça. Deixem as crianças em paz, né. Façam a maldade que for com adultos, mas deixem as crianças em paz, pelo amor de Deus. Acerto, gente, não vamos nem mandar um maravilha aqui, pois esse vídeo, né, está aí. Ontem trouxemos, né, um vídeo de esperança, porque o mundo está, pelo menos, começando, né, a se levantar contra esse grande país asiático, mas esse tipo de coisa realmente nos deixa muito aborrecidos, gente. Então, vamos lutar, vamos boicotar essa rede maldita, esse canal, né, esse stream aí. Quem tem cancela, já tinham feito, né, aquele especial de fim do ano lá, absurdo, contra os cristãos. Então, mas essa realmente é o fim do mundo, gente. Vamos nos posicionar, só assim a gente consegue mudar esse mundo. Então é isso, pessoal. Não deixem, então, mais uma vez de entrar aí nos nossos canais. Curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço! Tchau!